Conta para o pessoal o que você vai fazer agora, Henrico. Então vai, Henrico, vamos pintar a árvore. Só dentro, hein? Só dentro. Você vai dar para quem essa árvore? Para o vovô. E para o vovô? Para o vovô. Para o vovô. Agora, meu amor, a mamãe vai colocar glitter. Fixa bem. Casa de professora, né, Henrico? Olha o pessoal como ficou até agora, ó.